E o Idoso Brasileiro está cada dia mais ativo. O Encontro Internacional da Terceira Idade, Movimento Turismo e a Economia de Nova Friburgo. O estereótipo de velhinho que fica em casa na cadeira de balanço cada vez corresponde menos à realidade do Idoso Brasileiro. E esse final de semana em Nova Friburgo, eles estão na quadra, na pista de dança e cada vez mais ativos. Acontece na cidade o Encontro Internacional do Idoso, programação que tem o idoso como protagonista, mas é aberta a todas as idades. A gente está realizando o primeiro Encontro Internacional do Idoso aqui no Sesc. A ideia é que a gente gere uma grande confraternização para as pessoas já de terceira idade e também um grande intercâmbio com as pessoas mais novas. Vai ser uma programação muito rica, com muito esporte, onde a gente vai estar recebendo uma equipe de basquete de 60 anos para cima do Brasil e uma também da Argentina. Daí a internacionalização do evento. E em cima disso a gente vai ter diversas palestras, oficinas. E já na abertura teve a entrada das bandeiras e a apresentação de dança. A ideia é estimular essa geração à prática esportiva e o desenvolvimento de hábitos de vida mais saudáveis, que colaboram para o aumento da qualidade de vida e a longevidade com saúde. E entre os participantes, delegações de todo o Estado, que garantem que o idoso deve estar em todo lugar. O grupo está enorme e em todo lugar isso está progredindo muito. Ninguém quer ficar mais em casa fazendo tricô nem crochê. Eu acho maravilhoso, é tudo de bom para a gente. Ficaria para todas as pessoas da terceira idade. Apesar de voltado para a terceira idade, o encontro tem uma característica que favorece a convivência entre diferentes gerações e promete movimentar toda a cidade. Nesse final de semana, tem ainda a apresentação da velha guarda da Vila Isabel, baile de dança de salão, orientações de saúde e bem-estar e oficinas, que também fazem parte da programação do encontro. Lembrando que a participação é livre.